Ó, cadê, bora ver? O encontro do Keijinho e do Titinho já tá no tempo, 8 e 8 e 13. Eita, cadê, bora ver? Ai, calma aí, calma aí. Vai no P1 aí, alguém. Deixa eu ver. Pega aí, Dery. Pega aí, Keijinho. Ai, rapaziada, chegou o homem, rapaziada. Puxa a cara aí, que ele conseguiu ser falado. Mas ele já tinha se encontrado antes, né? Vai entrar dentro do cu dele. Qual é, Keijinho? Dá uma gastada aí, Keijinho. Vai, Keijinho. Dá uma gastada aí, Keijinho. Fala, Keijinho. Fala, Keijinho. Ô, tem escada, tem botão elevador aqui, tá cheio? Elevador o quê, cara? Calma aí, cara. É, Keijinho, calma aí. Puxa a cama pra ele sentar aí, cara. O Titinho, o Titinho, ele liga as duas. Pode dar pra te sentar naquela cadeirinha ali, não? Vai quebrar minha cama não, Keijinho. Esse cara tá na cama, esse cara tá na cama. O homem, cara, que dá. Olha, Keijinho, dá um joinha falando, Keijinho. A pera. O Titinho é muito fofo com todo mundo, né? Porra, Keijinho. Fala dele, Keijinho. Nossa, o Keijinho morrendo, velho. Dá um copo d'água pro menino. Vamos chamar mais um pouco pra cá a cama, peraí. Poxa, tem que colocar acondicionado cheio de dinheiro. Tem acondicionado, velho. Não, acondicionado não. Ah, é o final de semana. O que que é esse Keijinho? Parando, velho. O que? Obrigado, Lele Silva. O ar condicionado tá com calor, tu não? Não, tu. Vou dar uma reduzida no ar aqui pra tu. Não. Tá, ele tá morrendo, velho. O Keijinho tá passando mal, velho. Dá um copo d'água. Vai, mestre. Subindo a Hidro, fodeu. Vai quebrar a Hidro, velho. Tem alguém vivo aqui no carro? Ué, voltei. E ele faz o bullying, né? Ele faz o bullying. Tava reagindo ao meu parceiro chegando aí na casa do meu parceiro. Tu viu o homem? Tu viu o homem, cara? O pior que teve o maior encontro, né, gente? Ele faria o Keijinho em RL. O pior que o Keijinho é bonito, gente. O Keijinho é bonito. Só porque como ele é acima do peso, aí a própria sociedade... Nossa sociedade... Vou dar do lado uma lacrada. Nossa sociedade faz a gente olhar pessoas que são obesas ou que estão acima do peso com outros olhos. Dei uma lacrada do nada aqui, do nada. A palavra com o V... Cara, não, gente. Eu não aguento mais ver Facebook. Por favor, não me dá o Xeroban pelo V. Mas, caralho... Eu queria... Gente, quando eu for no Rio de Janeiro, se o Keijinho não for me ver, eu vou ficar chateado. Vou ficar chateado. Vou ficar chateado. Mas eu vi que ele teve o maior encontro, né? Eu vi que tava o tio, tava o pai... Tava o meu tio e meu pai junto. Ai, meu, se eu encontrar os dois pra tirar uma fotinha, assim, ó. Os homens da minha vida, assim. E fazer ele fazer o coração. E eu, assim... Ablei, ablei. Não, mas muito fofo. Não, mas muito fofo.